O boom, ele puxa você e o médium, por favor. Uma equipe de morteiro está no aguardo para enfraquecer o perigo e permitir que você se repara. 1 e 2, virou. Primeiro bombardeio a caminho. Se puder manter a build de granadeira para ela não precisar morrer, beleza? A equipe está tentando nossos morteiros. Só alguns passaram. Merda! Senhor, você tem que avançar, a gente. É a nossa única chance nesse lugar. A minha aqui, mesmo esquema, depois ali na frente a gente explica o começo, que é a limpeza, vocês já viram todo dia, beleza? Espera, espera chegar, já pegaram. Já pegaram a corda, já pegaram para subir. Já subiu, já subiu, vamos embora. Escolher estação boa! Ah tá, levanta o retorno! Hen sources! Tô indo, meu amor, tô indo, meu amor Bate um kit, homem, abaixa, bate um kit, vai descer outro boomer dele do seu lado, não só as cortes aí Trauma grave detectado Agenda de fraqueação Tem que sair daqui, homem, daqui onde deve sair do boomer Vamos matar, homem Tem suco Pitch aí O bicho e o net já tá lá atrás, restante avanço pra frente, galera Vem pra frente, ele vai, deixa o net e o bis pular Um agente precisa de ajuda Um agente precisa de Covid Aatação Imitar Acertei onde? Pronto のは a baita de si l 건조 Certo Um agente Um agente Um agente Sistema reativado. Sinal de energia incomum detectado. Eu nunca vi uma leitura como essa. Parece que está vindo do terminal. Vai lá e tenta identificar a fonte. Ricardo e Jonah 43, 44. O Minho. O Minho faz isso, faz uma chanete para mim. Isso, pode ficar na Donald, eu vou ficar na 40 com você, jogo inviolável lá. Quem tiver build. Dilema, galera, por favor. Faltou quem? Faltou o Encaixa. Encaixa, faz o burguê ali para mim. E o Ricardo, sai ali dentro para mim. O Ricardo já está aqui. Ficou o Bispo. Bispo ficou no Alpha, beleza. Pode começar Elvis, a hora que vocês quiserem. Tô pronto aqui. Um, dois. Vai dar Alpha para mim e diz. Onde do sinal de energia incomumada. Parece que tem algum tipo de sistema de defesa avançada. Vem se consegue desativá-lo. Nudo do sistema desativado. Nudo do sistema desativado. Nudo do sistema desativado. Um, dois. Um, três. Mais, um, dois. Um. Um! Um, dois. Um, dois. Um. Um. Um, dois. Vai cair, galera. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Alfa e Charlie. Alfa e Charlie. Alfa e Charlie. Estou entrando a Charlie. Vai cair. Alguém atirou para o escorpião. Quem está atirando o escorpião? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Eu que dei um chico. Ai. Eu estava marcando um terceiro direto. Bate um kit. Boa. Se for bravo é assunto é bispo. Vai caída, velho. 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 Vamos acabar com isso. Vai caída, velho. Espero que esse sistema seja só um protótipo. Vai até o hangar e tenta encontrar os manifestos de carga. A gente tem que saber o que mais a pata negra trouxe. Não. Não. Só na outra. Isso. Vai pegar as chases de carga. Tem alguém fora aí. Vai lá, Elvis. Vai lá, Elvis. Mota, velho. Pronto. Um, dois apertando. 6. Vem caído. Tá dando aparelho errado. Ele está planificado no microfone, tá palmin إنitificado. Camino, mete, encaixa e eu, no abraço, o restante não. DPS escudo de vidro, escudo de vidro, escudo de vidro, escudo cruzado E isca Isso, escopo Conecte seu terminal e veja o que encontra Você vai na Bravo, no Mi, no Mi, no Match e no Cash, no restante Faz o Match pra mim Elvis, do outro lado, você já vai de pirote mesmo? Sim Acho que tá todo mundo aí Transferência concluída Tem um monte de dados pra analisar aqui Isso vai levar alguns minutos. É que isso ainda nem é domingo. A gente tá vivendo, né? Beleza. Qualquer dúvida pode perguntar isso. Mas você pode ficar comigo, né? Seria muito pra frente. Qualquer coisa que eles queiram proteger é motivo de preocupação pra nós. Confere o avião. Corre pro outro lado e deixa isso lá no... No fundo lá. Tem um a mais, o bispo. Vamos lá do outro lado, bispo. Na alfa. Bispo? Bispo? Tá na escuta? Bispo, na alfa. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Beleza. Sobe lá pra alfa, lá, por favor. Pra onde aí? Pra na cauda Pode apertar No meio Vamos lançar o drone Aperta Desguardar Aperta 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 Tentei esse batalhado ainda melhor para não alivar. Tem um ali, tá bom. Que divertido com os dados que o Isaac transmitiu na hora de ser um sistema de arma móvel que a Pata Negra trouxe é algum tipo de veículo mas não menciona qual é a função dele em combate Melhor mandar pelos áreas de qualquer forma O navalha ainda pode ir na área principal de descarga, passa pela área das bagagens e depois pelo chão. O navalha ainda não está respondendo, deve ter morrido. Entendido, todas as unidades preparadas para o combate. Não pode pegar a chave, amigo. Corre no elevador, Ricardo. Eu vou subir. Eu vou a ele então. Beleza. Pode avançar se eu estou indo. Ui. Quanto eu estou aqui. Beleza, pode pegar e avança para frente. Beleza. Agora que você vai vir. Vamos lá! A cada que ficou. Vamos lá. Vamos lá. Se prepara para tudo, sabe se lá que outras surpresas esses caras tem na lua? Outra chave aqui é o roninho no elevador entre as duas escadas. Elbos Ricardo encaixa na luz. O restante do Buddy. E isso, todo mundo encaixa e... Ricardo e Elbos na luz e o restante no Buddy. Só os três que estão lá na frente, lá na Lúcia, pode. Começar? Pode, pode começar. Sistemas de segurança autônomos ativando. Fica no corpo, né, turminha. Ela vai dar o segundo giro, beleza? Vai puxar ou encaixa? Ela vai dar dois giros em cor no treinador. No segundo giro que ela passar por você, você pode começar a dar dano no banco. E até dois giros. Eu não tenho aqui nosso G6. Vamos lidar no banco. Tá ana. Load venced bump-a. Estava escoda. iminar ele IC2. Ar veja. rentje. Não tome. Bom trabalho, agora ache o sistema navalha e acaba com ele. Todo mundo lembra das baterias aí? Todos os sistemas secundários online. Sistemas primários em 76%. Isso você vai ficar menos da índice. Provação máxima de combate em 60 segundos. Não podemos perder o aeroporto. Isso termina agora. Não passa por dentro também, passa por fora pela rua. Pega a última chave aqui no fundo. Ah, já tá aí, beleza. Tem qual aí? Oi? Sua voz tá baixinho, Bispo. Eu quase não tô te escutando. Ah, eu deixei baixinho. Ah, tá. Eu não escutei o que você disse. É, pra ficar onde? Você tá na limpeza da... A4. Fechou. Beleza. A hora que você quiser, tá, Elvis? Um, dois, descendo. Designação do veículo. PLD-52 na Vale é confirmada. Peguei! Peguei essa merda aí, gente. 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 Pura o colo, encarce. Quando quiser. Bateria. Bateria. Lá de caômos, eu já joguei a grão do carro Não adianta Aviso de autónomo, aqui em todo mundo, eu comiço todo dia O dano é atrás primeiro, galera, só vai mear à frente O dano em cima, quem puder, encaixa E aí, vamos, pode dar dano em cima em frente Mas a 4 tá um pouco meada ainda Porta aqui no fundo de novo, encaixa Quadril lá no fundo Buminar 2, Buminar 2 ao mim Na vinda, a gente tá na fundo dele Já foi, a vinda foi 1, 2, bateria, bateria A porta aqui no fundo, cacho É que aqui na frente a gente tá botando muito aí Beleza, então o Ricardo, fica aí, eu volto, beleza? Vai, vai lá, vai lá A 1 tá no filé já, mas a 4 não Beleza Vou ir Vou pra 4 direto Beleza, vou pegar o NPC na 1 e já volto Beleza Tá bom, tá bom Tá, estou filtro C birthday Daí com oigo, galera B A C type E Número 1 com o NPC Já foi, já foi 1, 2, bateria, bateria Bateria Beleza 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 Abri Abri O O O O O O Taquei de novo. Um. Abrazar os fones um pouco. Dá-me em cima que eu te der. A frente está atrás. A um já está bem mirada. Beleza. Pode quebrar. Se quiser pode quebrar. Se der tempo pode quebrar. Deixa só um sem quebrar. Vou te dar a sua. Vou te dar a sua. Vou te dar agora. Caiu. Vou me levar em algum lugar. Estou indo com você. Desculpa. Caiu. Bateria. Pode contar. Bateria. Bateria. Ah. Cachorna 2, amigo. Está abrindo. Estamos na frente. Pode ir direto na frente. Eu acho que é um jogador do Iberá E é lá para ver Computador, acho que não tem o seu computador, hein? Eu faço minha escolha para mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.